Ora meus amigos, e agora uma grandiosa sala de famas para o nosso amigo Romeu! Onde é que está a Julieta? Está ali sentada. Então vamos lá. Um beijinho muito grande, obrigado por vir. Então vamos lá. A Julieta agora larga o Romeu e quem vai acompanhar o Romeu sou eu. E quem rima sem saber... É um ditado. Um beijinho muito grande, obrigado por vir. 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 Babalho, obrigado, senhor. Babalho, babalho.